Hello! Olha o geladão de amendoim, gente! No liquidificador eu vou colocar um litro de leite, vou colocar uma lata de creme de leite, você pode usar também o creme de leite fresco, se você quiser, uma lata de leite condensado, e vou usar uma medida, um copo de amendoim, torrado e sem pele. Vou bater tudo no liquidificador, se você quiser, você pode também usar uma colher de liga neutra, eu não usei na minha receita, tá? Enquanto eu deixo a minha mistura descansando um pouquinho, que eu vou tirar a espuma, eu vou preparar o saquinho. Então, eu estou usando esse creme de amendoim, eu vou colocar só um pouquinho lá no fundo do saquinho, para ele ficar bem bonito, depois que o geladão já ficar duro, tá bom? Só um pouquinho, dessa forma, fácil, você pega com a pontinha da faca, coloca lá dentro e puxa, e só dá uma amassadinha, que aí aquela pontinha vai ficar toda com o amendoim, com o creme de amendoim. Vou fazer em todos, e agora, já descansou um pouquinho, e eu vou tirar essa espuma que ficou por cima, para o nosso geladão não ficar espumoso, né? Então, eu vou tirar só essa espuma para colocar somente o líquido no saquinho. E agora, eu já vou começar a encher os saquinhos. Eu estou usando o número 6, que ele é um pouquinho mais grosso, aí eu não vou encher até em cima, né? Coloco só o líquido dentro, e eu vi essa forma com a liga, de apertar assim com a liga, eu achei bem prático, mas apertei alguns com a liga e outros eu dei nó. E ficou bem firme, ficou um saquinho bem bonitinho. Como vocês estão vendo, eu não enchi até em cima, né? Que depois aquela pontinha eu cortei. Porque como o saquinho é o número 6, ele fica bem gordinho, né? Ele fica bastante líquido lá dentro. Fica um geladão lindo. Depois de encher todos os saquinhos, eu coloquei no freezer e passou a noite. Quando foi na manhã seguinte, eu retirei todos. Cortei as pontinhas do saquinho e eles ficaram assim, lindos, super cremosos. E ficou assim, uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.